Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou dar o meu testemunho, porque fazem quase dois meses eu tive um infarto, eu tive que passar por uma cirurgia cardíaca, e neste momento eu vi como o Senhor é bom, como o Senhor está perto daqueles que o temem, naquele hospital, muitos dias ali, eu tive tempo para pensar, que muitas vezes a gente não vem na igreja, ah, porque está com uma dor de cabeça, ou está gripado, e nesse momento que a gente nota como devemos vir todos os dias, sempre que pudermos estarmos aqui adorando ao Senhor, porque Ele me deu força, me deu coragem, em momento nenhum eu temi, porque eu sabia que Ele estava comigo, porque eu sentia a presença dEle. O Salmo 23, nós cantamos, diz muito bem que Ele é o nosso refúgio, por isso irmãos, vamos vir à igreja, vamos louvar em todo o tempo, eu entrego essas palavras em nome de Jesus.